Tirar essa dúvida agora com um tenente que inclusive participou de toda essa operação, que foi uma mega operação no sul do estado, para tentar localizar esses bandidos. E eles conseguiram com êxito o tenente Abdul Hamid, que vai conversar com a gente. Vocês sabem da origem dessa quadrilha, de onde eles vieram? Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia. O Serviço de Inteligência do Batalhão Rural recebeu uma informação de que uma quadrilha iria agir no sul do estado, atentando contra uma instituição bancária. Diante dessas informações, em parceria com o 19º CRPM, nós iniciamos uma operação, montamos a operação para fechar as principais cidades, monitorar e patrulhar as principais cidades. Por volta da 1h da manhã, a equipe do CPT de Morrinhos, CPT Caldas, e as equipes de Rural visualizaram um veículo com quatro indivíduos na porta do Banco do Brasil, em Morrinhos. Diante dessa abordagem, visualização das equipes, os agressores, de imediato, já começaram a intensa troca de tiros, onde as equipes tiveram que revidar a injusta agressão. Foi encontrado com os meliantes, bala clave, dois deles estavam com coletes, a prova de bala, eles estavam com luvas e armamento. Os quatro vieram a óbito, foram socorridos até o hospital e chegando ao hospital vieram a óbito. Tenente, eles já estavam preparados para poder confrontar com os policiais, como você disse aí, né? Exatamente. Eles já estavam, a hora que a gente se deparou com eles, né? Três estavam já na porta do banco e um já estava preparando para colocar os explosivos. Dois deles estavam com coletes à prova de bala e todos estavam armados. Para o pessoal de casa visualizar o que o senhor passou, o que o senhor estava nesta ocorrência, como é que foi a cena? Foi coisa de cinema? Porque inclusive os moradores ficaram bastante assustados. Exatamente. As equipes, né, chegaram taticamente, né, por ruas paralelas ao banco. Fizemos a progressão, sempre procurando abrigo, né, porque a gente estava recebendo o disparo de arma de fogo. Então foi uma intensa troca de tiros, infelizmente os bandidos morreram, mas felizmente a polícia foi intacta. Exatamente. Eles não chegaram nem a explodir o banco, não. Tenente, muito obrigado pela participação, inclusive agradecer muito a equipe do Tenente Abdu, ou Silvia, porque ele está até agora sem dormir, né, desde o momento em que eles receberam a informação, eles começaram a fazer o patrulhamento, começaram a fazer as buscas nas cidades ali da região sul, foram várias cidades, até que a equipe dele acabou encontrando este grupo criminoso, que ainda vai ser identificado, inclusive, a origem dele, né? Exatamente, porque eles não tinham documentos pessoais. Obrigado pela participação, parabéns para vocês, Silvia.